Nós vamos agora de informações do setor policial, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto porque a gente vai falar agora de uma notícia muito triste, gente, que deixou ontem, né, Três Lagoas bastante consternada com essa situação porque infelizmente o trânsito, né, faz mais uma vítima, dessa vez uma ciclista que foi atropelada por um caminhão de coleta de lixo aqui de Três Lagoas. Mas Alfredo Neto, este acidente aconteceu ontem no bairro Paranapungá, conta mais detalhes pra gente deste acidente. Bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã de terça-feira. Infelizmente Ana, começamos a semana com um número triste para as estatísticas do trânsito de Três Lagoas. Infelizmente, uma mulher de 26 anos acabou perdendo a vida após ser atropelada por um caminhão que faz a coleta de resíduos sólidos na cidade. Por volta das 20 horas, a vítima, identificada como Letícia Riccardi Stestes, de 26 anos, descia pela rua Querubino, no bairro Paranapungá, quando tentou acessar a rua Cacildo Arantes e acabou atropelada pelo caminhão da coleta de lixo. A vítima estava em uma bicicleta Aro 29 de cor verde, bateu na frente do motorista, caiu debaixo das rodas do veículo, que passou por cima da vítima e só parou a dois metros depois do local. A vítima acabou morrendo no local, teve ferimentos graves, populares e funcionários dessa empresa entraram em desespero e começaram a pedir por socorro. No momento, passava uma viatura da Força Tática, que foi parada pelos populares e prestou os primeiros atendimentos. Os militares da Força Tática pediu apoio do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que chegou no local e constatou o óbito. Logo depois, a área foi isolada para o trabalho da Polícia Científica e da Polícia Judiciária, que foram até o local. A vítima, a Letícia, teve várias fraturas no tórax, crânio, pernas e, infelizmente, não teve chances de ser resgatada. O local foi isolado e foi mantido o serviço de perícia, onde foi coletado informações dos populares e também a identificação de imóveis que possam ter câmeras para tentar identificar o que teria causado ali o acidente. Para a Polícia Militar, o motorista do caminhão relatou que estava coletando os lixos ali na rua Cacildo Arantes e que a vítima teria vindo pela rua Querubino. Não conseguido parar na preferencial, entrado na frente do caminhão, aí ele não conseguiu frear, acabou batendo contra a vítima, que foi atropelada. Os populares relataram que, às 19h46, um caminhão da coleta de lixo havia passado fazendo a coleta normalmente e que, 20h, um segundo caminhão passou em alta velocidade e, logo em seguida, já escutaram os gritos de socorro. Agora, essas informações foram anexadas no processo e vai ser investigado pela primeira delegacia de Polícia Civil, que já abriu um inquérito para investigar o caso. Como a empresa que atropelou essa pessoa presta serviço para o município, a Prefeitura emitiu uma nota informando que está acompanhando a investigação da Polícia Civil e que está esperando uma apuração interna também da empresa financiar ambiental que presta serviço para a Prefeitura para que o caso seja explicado e que se solidariza com os familiares e que vai acompanhar e cobrar, se caso for necessário, da empresa terceirizada o apoio à família da vítima. A vítima, que foi identificada como Letícia Ricard Stestes, de 26 anos, ela é natural da cidade de Ponta Porã. Ela estava em Transagoas trabalhando, tinha dois filhos pequenos, voltava do trabalho para casa quando aconteceu esse acidente. Acidente esse que tirou a vida da Letícia no local. O local ficou isolado para a perícia e populares acompanharam o trabalho da polícia e depois daquele trabalho de identificação dos pontos aonde foi a colisão, aonde foi parar o corpo e o caminhão, o corpo foi liberado para o IMOL, Instituto de Medicina e Odontologia Legal, aonde foi necropiciado e posteriormente liberado para a família, fazia o transladado para a cidade de origem, Capitambado, Distrito de Ponta Porã, aonde será feito o velório e também o sepultamento, Ana. Nossa, lamentável. Que notícia triste, hein, Alfredo? Ainda deixa duas crianças, dois filhos, gente. Estava trabalhando, vindo do trabalho, né? Vem para Três Lagoas em busca de ganhar o seu dinheirinho, sustentar a família, os filhos e, de repente, olha essa tragédia, uma jovem ainda, né? Jovem, menina ainda de tudo, a gente lamenta muito, a gente deixa aqui nossos sentimentos, nossos pesares aos familiares, que Deus possa confortar o coração da família desta jovem, né? A gente imagina um momento de dor, principalmente dos filhos, gente, dessas crianças. Já pensou? Porque uma jovem ainda, duas crianças, né? São filhos meninos, ainda pequenos, crianças pequenas, que dependiam da mãe. A gente pede, então, assim, muita força mesmo para que Deus dê toda a força necessária para os familiares desta jovem, principalmente para os filhos. Agora, Alfredo, é importante a gente falar sobre essa questão do acidente. E aqui eu não quero fazer julgamento quem estava certo, quem estava errado, até porque não esse é o nosso papel, mas cabe também a gente fazer uma alerta diante de inúmeras reclamações que a gente tem recebido em relação à velocidade que esses motoristas dos caminhões de coleta de lixo têm andado. Eu mesma, outro dia, presenciei um caminhão em alta velocidade e até comentei com o mesmo, falei, gente, para que essa velocidade? E aí, após esse acidente, várias pessoas estão marcando a gente aí nas redes sociais, estão comentando, dizendo que esses caminhões estão em alta velocidade. Tem até vídeo mostrando esses caminhões correndo. Não estou falando que é o caso do acidente de ontem. Eu não gosto nem de fazer essa comparação, porque agora cabe a perícia, né? Analisar de fato o que aconteceu no acidente de ontem, que infelizmente vitimou esta jovem. Só que cabe a gente também, quanto imprensa, quanto veículo de comunicação, que é o nosso papel, é informar, alertar as pessoas, para que as pessoas tenham cuidado, pedir para que a empresa financiar, que é responsável pela coleta de lixo, que oriente os seus funcionários, os motoristas, a não andar em alta velocidade, a ter muita cautela, porque para se evitar tragédias como essa, eu não estou dizendo que foi isso que aconteceu ontem, mas para se evitar algum acidente. Muitas pessoas reclamando do excesso de velocidade que esses motoristas, desses caminhões de lixo, têm trafegado aqui em Três Lagos. Então, fica essa alerta. A gente sabe da importância da coleta de lixo, sabe que eles têm meta, né? E tem um cronograma ali para entregar o lixo em determinado local, mas tem que ter muita cautela, né, Alfredo? Isso, Ana, tem que ter cautela, porque se trata de um veículo pesado, um caminhão desse vazio, pesa no mínimo 7 toneladas, carregado e rapidamente um caminhão desse consegue coletar ali a tara bruta dele, vai para quase 12 mil quilos, é aço, é ferro. A pessoa, às vezes, não precisa nem ser atropelada, só de bater com a cabeça num para-choque de um caminhão desse e já é bastante complicado. Às vezes, eu já acompanhei casos de pessoas devirem a óbito por conta de bater com a cabeça no para-choque de veículos pesados como esse e é um alerta até por conta dos funcionários, dos colaboradores que fazem a coleta. Eles trabalham na área externa do caminhão, ficam dependurados, então existe o risco. É claro, tem os bons funcionários, infelizmente tem aqueles que acabam colocando ali os demais colegas de trabalho e também a empresa em situação complicada e, infelizmente, esse caso acabou puxando para a empresa e para os bons funcionários essa responsabilidade, por quê? A internet, ela só visa isso, aquilo que ela imagina, ela fala, não sabe fazer a distinção de pessoas e atos. Nesse caso, pelo que a gente acompanha, que a gente tem experiência em acidente, o caminhão parou aproximadamente 2 metros de distância do corpo, o que indicaria que não haveria uma velocidade tão excessiva. Se fosse o caso, o caminhão teria parado uma distância superior e também teria deixado marcas de frenagem no chão. O que se sabe é que um caminhão de um tamanho desse, desse porte, com o peso que tem, é complicado parar de imediato. Por mais que tente, se tiver um pouco acima dos 40 por horas, não freia de imediato. Leva um certo tempo um caminhão desse, com freio a ar, o motorista freando bruscamente, o caminhão ainda vai levar um ou dois metros para conseguir parar. Se tiver um outro motorista, um outro caminhão com a velocidade superior aos limites da via, fica mais difícil ainda parar. Então, é uma situação complicada, cabe somente à polícia investigar e depois dessa investigação, a gente ter a ponderação das causas que ocasionaram esse acidente. Mas, infelizmente, ele aconteceu. A gente faz o nosso trabalho de imprensa, que é noticiar, e a gente traz aqui até a sociedade as partes. O depoimento do motorista e o depoimento das testemunhas que passaram para os policiais militares por conta da vítima não já estar mais em vida para poder se defender. O motorista ficou no local, precisou ser escoltado pela polícia militar, porque a população ali estava revoltada, ofendendo o motorista, ofendendo os funcionários da empresa, os colaboradores que não tinham nada a ver com a situação, os trabalhadores que estavam na traseira do caminhão que coletava o lixo, que é a linha de frente, o trabalhador braçal, aqueles estavam em choque. Eles foram remanejados para outros caminhões, depois de prestar depoimento, alguns voltaram a trabalho, outros acabaram voltando para a central. E, infelizmente, a gente viu que um acidente como esse mobiliza a sociedade toda. Só que, infelizmente, Ana, muitos foram para as redes sociais, protestar e acusar. Mas, no trânsito, ainda muitos continuam com irregularidades. Não é só motorista de caminhão, ciclistas, motoristas de carros, motociclistas, pessoal fora do trânsito, sinal vermelho, preferencial, fazendo mudança de faixa sem sinalizar, sem olhar para trás. Infelizmente, o trânsito é feito por todos e chega o momento que a gente vai ter que refletir nas atitudes e ações, porque acidentes como esse, é claro, poderia ser evitado. Mas, infelizmente, aconteceu. Agora, cabe a nós tirar a lição desse trágico acidente que vitimou uma mulher de 26 anos, deixando dois filhos pequenos, que agora vai precisar do apoio da família, que talvez não tenha um familiar na cidade. Vão ter que ser levados para a cidade natal, Capitambado, onde ficam lá aos cuidados, possivelmente, de tios, avós. E vai ter que ver a mãe que cuidava deles, ser sepultada e crescer com esses familiares que, talvez, para essas crianças, seja até estranho, devido à dificuldade, distância, talvez não tenham conhecido esses familiares que, a partir de agora, vão ter que se responsabilizar por elas. Ana? Exatamente, Alfredo. Alfredo, no caso, então, ela e o caminhão estavam no mesmo sentido, a bicicleta, ciclista e o caminhão, estavam trafegando no mesmo sentido, na mesma rua, então? Ana, algumas testemunhas falaram para a polícia que ambos estavam na mesma via, no mesmo sentido, ali na Cacildo Arantes. Para a polícia, o motorista contou que a vítima vinha da sua direita para a esquerda na rua Querubino. A rua Querubino, ela termina na Cacildo Arantes. Segundo ele, a vítima teria vindo pela rua Querubino, não conseguido frear, entrado na frente do caminhão na Cacildo Arantes, batido contra a frente do caminhão, caído de baixo, e ele não conseguido frear a tempo, acabou atropelando a vítima. Algumas testemunhas contaram que a vítima teria saído da Querubino, acessado a Cacildo Arantes e, nesse momento, atropelada pelo caminhão. Agora, infelizmente, ambos deram as versões, tanto o motorista quanto uma testemunha ocular, e o caso vai ser investigado pela polícia, que está tentando pegar imagens de circuito interno para tentar identificar ali o que, de fato, aconteceu e tentar esclarecer aí as causas, as circunstâncias desse acidente, Ana.